Nós vamos agora acompanhar um caso que ocorreu numa cidade pertinho aqui de Teresina, município de União, onde um homem foi preso, acusado de ser o autor e o mandante de um duplo homicídio, que ocorreu recentemente aqui em Teresina, ali no Rodoanel. Ele foi identificado apenas como Barriga. Acompanhe agora os detalhes com o Wilson Johnny. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP divulgou a foto do mandante de duplo homicídio no Rodoanel de Teresina. Francisco das Chagas, vulgo Barriga, conseguiu escapar do cerco policial, realizado na manhã da última quarta-feira, durante uma grande investigação. A Polícia Civil do Piauí disponibilizou um canal de denúncia anônima, com o objetivo de localizar o mandante das mortes de dois jovens, que foram confundidos com faccionados e acabaram sendo executados a tiro, no dia 4 de dezembro deste ano, na região do Rodoanel de Teresina. A Polícia Militar de União recebeu uma denúncia anônima e foi verificar. Ao chegar nas imediações, conseguiu localizar um dos indivíduos mais perigosos, apontado pela Polícia Civil do Piauí. A guarnição de serviço do 26º Batalhão de União foi acionada via telefone embarcado, dando conta de um elemento em atitude suspeita no povoado de Vinópolis. A viatura se deslocou até o referido povoado, no qual encontrou o elemento, foi feita uma abordagem e uma verificação no sistema, no qual constatou já alguns crimes em seu desfavor, como tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e um homicídio em meados de 2019, o que aumentou a suspeita da guarnição sobre o elemento. Foi feita uma busca mais minuciosa e constatou se tratar de Francisco das Chagas, vulgo Barriga, procurado pelo DHPP como sendo o mandante de um duplo homicídio acontecido no Rodoanel de Teresina no início de dezembro. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido ao 20º Distrito Policial da cidade de União, o qual constatou um mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos, a guarnição apresentou o mesmo na central de flagrantes em Teresina para os procedimentos cabíveis. Muito bem, acompanhamos a reportagem de que o São Johnny, é por isso que é muito importante também, além da gente parabenizar o trabalho da polícia, nós temos que reconhecer uma coisa, cada vez mais a polícia, na minha opinião, ela está fazendo isso e ela deve fazer isso, mostrar a foto, a imagem desses criminosos. Olha a rapidez com que a polícia divulgou a foto e disse, ó, esse rapaz aqui é acusado de ser o mandante destas duas execuções que aconteceram na região do Rodoanel. Pouquíssimo tempo. O homem foi localizado, o seu paradeiro foi encontrado e ele foi preso. Agora vai responder pelas acusações preso. Então, é importante a gente também trazer essa informação, que é cada vez mais importante também a polícia mostrar fotos, a foto dos foragidos, saber também até mesmo se pessoas que acompanham veículos de comunicação, como aqui a TV e a Rádio Jornal, não reconhecem o homem, para saber se ele não está se escondendo na casa ao lado, se ele não está se escondendo na sua rua, se ele não é foragido da polícia. Por isso que é tão importante esse trabalho. 7 horas 32 minutos, seguimos com Notícias da Boa.